Gazeta de Toledo retornando agora e nós vamos conversar com a engenheira agrônoma Marlene de Lourdes Pedronato, né? Ela que é de Pato Branco e ela vai falar um pouquinho para nós ou adiantar um pouquinho sobre o assunto do fórum que vai acontecer logo mais à noite. Marlene, você vai falar no fórum sobre a questão de arborização urbana. O que isso interfere na mobilização? Isso. Boa tarde. O foco importante de nós estarmos fazendo esse fórum é para nós disseminarmos as informações da mobilidade urbana e com isso a gente fala também sobre a acessibilidade e também sobre a arborização urbana, que é outro ponto importante. Então, qual a importância que nós temos de estarmos escolhendo as espécies corretas das glórias, qual a forma correta de nós tratarmos com ela, dos tratos culturais, do plantio. Por quê? Porque nós precisamos que as pessoas se movimentem, inclusive pessoas cadeirantes, pessoas cegas, os idosos principalmente, hoje eles gostam de passear nas praças. Então, a gente, além das avenidas, das praças, nós temos que proporcionar mobilidade para essas pessoas. Então, a gente vai salientar bastante nessa apresentação, à noite, no fórum, a questão da importância da escolha da espécie correta, dos tratos culturais corretos, das podas. E a gente vai falar um pouquinho sobre a mobilidade urbana. Hoje nós temos uma população, ela é jovem, né? Mas daqui a 2050, 2060, nós vamos ter mais populações com pessoas de mais idade. E aí nós vamos precisar desse espaço bem adequado e proporcionar qualidade de vida, porque nós vamos estar nesse momento vivendo também, né? E por que a escolha do Terminal Rodoviário de Toledo para fazer essa fiscalização hoje? É, nós escolhemos o Terminal porque é um ponto dentro da cidade de Toledo que nós recebemos pessoas, né? Tanto que elas saem viajar, vejam seus familiares, mas também elas voltam, né? E facilitar, nós podemos fazer esse processo de melhorar o andar das pessoas nas calçadas, trabalhar com rampas, trabalhar com momentos e locais acessíveis para essas pessoas que vão fazer a visita dos seus familiares. E é um lugar que tem bastante movimentação de pessoas. Por isso foi feito então, hoje no momento, a fiscalização, a escolha desse local para você. E esse esporo hoje à noite, ele é aberto para quem quiser ir lá também, dar a sua opinião, sua sugestão e também ouvir, né? Muitas vezes a gente quer muito plantar arvorezinha na calçada, mas assim, às vezes você gosta daquela árvore, ou gosta da flor, mas você não sabe muito bem como é o crescimento, as raízes vão para onde. De repente, daqui a alguns anos, aquela árvore traz um transtorno e você não consegue tirar ela. Então, é assim, a palestra vai mostrar, principalmente, as espécies que são corretas para ser plantadas naquele local. Nós vamos ter muita, por exemplo, fiação das luzes, nós vamos ter os bueiros. Nós temos que observar todos esses detalhes. A gente tem que ter a segurança de que as árvores, as raízes, não vão atrapalhar essas necessidades que a cidade tem. A cidade vai crescendo, vai evoluindo, nós precisamos também fazer melhorias nesse momento todo. E ele é aberto ao público, sim. Ele é aberto a todas as pessoas, aos universitários, aos dirigentes de bairros, às pessoas deficientes, aos idosos, à própria prefeitura. E qualquer pessoa da comunidade pode participar. Ele é aberto, não tem custo nenhum. Vai ser emitido o certificado, se a pessoa realmente fizer assinatura, lá na lista que vai ser passada durante o evento. E vale a pena participar. É um evento que, a partir do momento que você começa a observar as necessidades, a gente vê a importância desse evento que tem dentro da comunidade. Vai ser no auditório da Unipar? Isso. Então, quem quiser, vamos estar no Instituto da Unipar, na Avenida Parigô de Souza, a partir das 19 horas. Do que tem um convite para a comunidade, pessoas interessadas, e principalmente as mais interessadas no assunto, né? São as cadeirantes, as pessoas com algumas necessidades legais. E pessoas que queiram também fazer melhorias, fazer mudanças, né? Eu acho que tem bastante pessoas dentro da sociedade que vão querer também fazer melhorias para o futuro. Sim. E acho que se a gente gosta da cidade, a gente vai participar das pessoas. E acho que vale a pena participar. Então, Mariane, muito obrigada. Agora, nós vamos chamar aqui o Sr. Krieger. Vamos lá. Deixa eu bairro. Obrigada. Obrigada. Dá uma palavra para a Gazeta de Toledo. Tudo bom? O que que significa esse fórum em Toledo hoje? O que que é o senhor como engenheiro, né? Engenheiro. O que que é importante para Toledo receber esse fórum hoje, debater esse tema, e por que o Terminal Mundial também foi escolhido para que seja feita essa ficharização hoje em Toledo? Olha, toda ação, todo fórum, né? O grande, acho que o grande benefício, a gente pode atingir por isso, é sensibilizar as pessoas da necessidade de se ter acessibilidade em períodos locais. Falar de acessibilidade, talvez alguém pense assim, ah, cumpre a lei que já é o suficiente, né? Eu também entendo que acessibilidade já está prevista em lei, né? Mas nós temos que causar e tentar criar essa sensibilidade para as pessoas entenderem e querem cumprir com as metas da acessibilidade, para que todos os ambientes fiquem acessíveis para todos. E isso, o poder público, ele está sempre aberto a essas demandas? Eu acredito que seja por aí, que tem que também estar, de uma certa maneira, fiscalizando. Sim, eu estou hoje participando desse evento e representando a associação de engenheiros 0800 que eu falei. Eu vejo assim, no mínimo, todos os locais e públicos, os órgãos deveriam estar totalmente acessíveis. Então, acho que esse é o grande pulo do gato. Por que aqui no Terminal Rodoviário? Veja bem, se nós pegarmos principalmente esse quadrilátero aqui, que compreendo o Terminal Rodoviário, que segura fora, está tudo localizado para aqui. Se ele conseguisse, em uma ação, transformar todo esse ambiente em um momento totalmente acessível, já seria, como dizia assim, um salto de acessibilidade. É muito bom. E esse local da Rodoviário, não é que a gente escolheu ele, a gente resolveu, pelo que o Geraldo me passou, resolveram fazer aqui. A gente ficou sabendo pela imprensa que o Terminal será reformado. A gente não tem conhecimento do projeto ainda, mas a gente imagina que todas as questões que, porventura, não estiverem sendo atendidas, serão atendidas a rodar a fóruns. O senhor vai participar também no fórum hoje à noite? Também vai nessas demandas, vai discutir com o pessoal também? Pode participar. Então, vamos fazer um convite especial para o pessoal. Eu acho tão importante quando as pessoas participam desses fóruns, quando elas vão lá, porque nesses fóruns é que são levadas as demandas da comunidade, elas são discutidas a viabilidade ou não de se fazer, e também discutidas as ideias. E também essas demandas levadas para o município, eu acho que o município faz parte, ele tem que fiscalizar, muitas obras que, às vezes, essa questão da acessibilidade fica um pouco esquecida, e muitas vezes, até pelo custo de alguma coisa, acaba sendo meio esquecido. Então, acredito que seja muito bom que as pessoas façam parte desses fóruns, e são neles que essas demandas são ouvidas, muitas vezes atendidas. você falou assim, às vezes, em torno de questões de custo, eu acho que o custo não deve ser o limitador disso, porque existe uma lei que prevê isso daí. mas a gente não pode se esquecer que em vários locais, obras mais antigas, obras que foram feitas há muito tempo atrás, é praticamente impossível de você ter que adaptar as leis da acessibilidade. Então, nós, como empenheiros e construtores da cidade, a gente também tem que ter a sensibilidade, tem que entender que existe uma lei que não vai ser possível compreender na íntegra a acessibilidade. Então, muito obrigada, uma aplareção. E agora nós vamos falar com a pessoa, presidente da associação? Eu sou presidente do Conselho Municipal de Direito da Pessoa Com licença. Primo João Momoli, que já conhece, está famoso já, nos pés de comunicação. Até demais. Até demais. Então, ele é cadeirante, e ele, eu acho, como doutor, nessa questão de acessibilidade da Dati Betoledo, ele vai falar um pouquinho para nós. O que significa esse foco para vocês que precisam e tem essa necessidade de ter uma cidade com acessibilidade? Não, é muito interessante, porque é um momento que a gente pode debater as ideias e apresentar as dificuldades. E pena que não estou vendo nem o vereador aqui, não estou vendo o prefeito, não estou vendo os secretários, não estou representando nenhum que tem no município, que é o Jesus, que ele é engenheiro, né? Mas assim, eu já estou de 100 anos em cadeira de roda, já passei bastante dificuldades, e continuo passando, e eu sei que eu vou ter muita dificuldade para transitar lá dentro da cidade de Betoledo por um bom tempo ainda. O que eu tenho cobrado do prefeito, que é o chefe de executivo, que pode tomar uma atitude mais melhor para melhorar a turiça, é um programa de revitalização de calçados. Porque o que eu vejo é o seguinte, o que está feito, precisa ser refeito, precisa se refazer. E para isso, só o programa de revitalização de calçados que vai mudar essa situação. Porque, se você for olhar no Código Brasileiro de Trânsito, lá diz assim, vias públicas de trânsito de veículos, são as ruas. Aonde que os municípios fazem asfalto, pinta, coloca placa, quebra mola, e faz um monte de coisa. Aí tem as outras, que são vias de circulação de pedestres, que são as calçadas, aonde os municípios não querem nem saber. E aí que é o problema. Se está no Código Brasileiro de Trânsito, se está na legislação, tem que ter cumprido. Por quê? Quando você fala em circulação, entra a pessoa com deficiência, entra o idoso, entra a criança, entra a mulher grávida, com carinho de bebê, e a população em geral. Porque, se eu andar pelo meio da rua, eu estou infringindo a lei de trânsito. Porque se o veículo andar em cima da calçada, ele também está infringindo a lei de trânsito. Então, assim, quando a gente anda pela rua, a gente deveria ser multado. Entendeu? No contexto geral da situação. E por que os municípios cuidam das ruas e entregam para cada um o proprietário fazer a sua calçada? Por que não fizeram isso com as ruas? Porque daí você ia andar em cima de um pedacinho das portas, em cima de um pedaço de terra, aí do outro lado da frente tinha a marro, e assim seriam as nossas ruas. E é o que acontece com as calçadas. Então, até que não mudasse a legislação e os municípios fizerem, por exemplo, fizer um programa de revitalização de calçada, nunca nós vamos ter calçado sensível. Porque tem o outro lado. Quando você faz uma edificação nova, é feito o projeto, e nesse projeto já consta a calçada sensível também. Passa na aprovação do projeto, está tudo dentro das normas, é aprovado. Vai para a execução, o que eu percebo é que o engenheiro arquiteto não vai no local da obra e falar para o proprietário que você tem que tirar tanto de terra ou você vai ter que pôr terra aqui para nivelar com a rua. Aí se for a gente, ele vai fazer a calçada do jeito que ele quer, e quando chega na hora do habito, o pessoal vai não arrumar confusão com o proprietário, ele dá o habito, e aí fica a calçada inacessível. Nós temos uma rua em Toledo aqui que me chamou muita atenção, que foi feito um calçamento novo faz pouco tempo, que é a rua Saturno. Ficou muito bonito, bem revitalizado. só que tem um lado que foi calçado, ela é assim, está lá com as plaquetinhas e tal, para quem tem questão de visibilidade, está tudo muito certinho lá. Mas assim, eu acredito que ninguém consiga passar lá, pelo menos no caderno. aí veio a situação do momento que o imóvel foi construído, porque já teve uma vereadora que brigou muito, fez vídeo e tudo mais em cima da rua lá do Copago, me esqueci o nome da rua, que foi revitalizado. O prefeito está jogando dinheiro fora para fazer essa calçada, mas veja bem o seguinte, você vai fazer uma calçada acessível aonde? O cara construiu a 80 centímetros, não tem 10 metros, 80 centímetros do nível da rua, do asfalto, do meio fio. A calçada, você vai fazer dois metros de calçada, ou você faz, se você fizer a calçada acessível, você vai colocar um degrau para subir com o carro. Então assim, até porque na verdade a rampa na calçada ela não é permitida se fazer, mas como já está construída, e aí o que você vai fazer com a calçada? Então é uma situação em que as pessoas têm reclamado o poder público, mas quem fez a coisa errada foram eles mesmos que construíram. Essa que é a verdade. Não adianta você dizer assim, aí o prefeito está fazendo uma revitalização igual ficou na Saturno, na Capitão Leão das Marques, na Pedro Alves Cabral, na Félix da Cunha, na Cálise do Baraíme tem algumas situações também. Então, em todas essas ruas que foram reclamadas, você pode visitar elas porque a calçada está inacessível. Agora começaram a fazer na Carlos Gomes, na Jardim Europa, no início da rua da Maripapa dentro, vai ficar uma quadra sem mexer. Por quê? Porque não tem condição de fazer calçada. Porque as casas, lá tem que a igreja, lá, Testemunho de Jeová, que foi construída, ela dá praticamente dois metros do nível da rua. Quando você vai fazer uma calçada num lugar desse? Então, assim, as pessoas construíram mal, continuam construindo mal por falta da orientação do arquiteto e do engenheiro que eu cobro isso deles. Eu, no meu ponto de vista, eles são os responsáveis e conhecem toda a legislação que eu faço a fazer porque até eles fazem os projetos. Então, assim, ele tem que ir no local e dizer assim, olha, aqui você tira tantos centímetros, tantos metros de terra para não ir lá para a rua para não ficar uma calçada na sua cidade. A Maria Terezinha Pueller, ela escreveu aqui, realmente, as calçadas do nosso município não estão apropriadas. Então, essa é a situação. E até que a gente não fizer, não fizer um, o município não tiver um programa de revitalização, a gente vai continuar dando pelas ruas. Até porque não vai se fazer. O proprietário, por conta própria, ele vai mudar a calçada dele. essa é a situação. Agora, nos novos loteamentos, a partir do dia de 2017, de janeiro de 2017, foi mudada a inauguração, os novos loteamentos já vêm com a calçada acessível. Mas, até então, era aquela calçada de um metro e cinquenta, mais ou menos, um metro e sessenta, com uma árvore do meio. Aonde você vai transitar? Não tem como. Quer dizer, não é calçada, é um local só para se plantar árvore, não é só. Aí, em alguns loteamentos, plantaram aquela pata de vaca, aí a pessoa vai lá e quebra ela, ela brota embaixo, ela brota e abre e já está toda cansada. E se me dá aí, como é que é? o senhor vai participar do fórum hoje à noite. Nossa, gente. E faz um convite para o pessoal também? Então, a gente já fez um convite para o grupo do conselho, pelo Facebook, pelo WhatsApp, e retoma novamente para fazer o convite para as pessoas com deficiência e a população em geral para participar do fórum hoje à noite às 19h30, na Unipar Campos 1, lá na Parigosa do Sousa. Gazeta de Toledo fazendo essa cobertura. Assim que tivermos mais novidades, retornaremos. Gazeta de Toledo conectada com você.